Demanda uma dedicação, esforço, objetivo, porque se a gente não se enquadrar nesse mundo... Os carros hoje estão todos automatizados, são vários circuitos. Eu acredito que a tendência é o mecânico ser um eletromecânico. Então, se você não tiver os recursos online, você não consegue atender o seu cliente final. Que é um conjunto, é a execução, é a teoria, a sua expertise e a busca desse conhecimento via internet que facilita fechar o círculo.